Olá, minhas divas e minhas divas também, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu trouxe um tutorial para o ano novo, muito próspero, pra você arrasar. Esse tutorial tá muito fácil, tá? Tem bastante o que? Glitter e foca nas minhas unhas, gente. Ó, tudo combinando, tudo ornando pra vocês. Então, vem comigo conferir o passo a passo. Ah, mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like maravilhoso pra diva aqui, tá bom? Então, solta a vinheta! Do you remember that life we had together? We can fall in love, we can fall in love, we can fall in love again, again. We can fall in love, we can fall in love, we can fall in love again, again. Baby, it's our destiny. Oh, 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 oh Don't you just wanna find out? Come on, let's take the climb We can fall in love, we can fall in love, again, again We can fall in love, we can fall in love, again, again Maybe it's our destiny, oh, 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 destiny Maybe it's our destiny, oh, 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 destiny Maybe it's our destiny, oh, 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 destiny Maybe it's our destiny, oh, 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 destiny Do you remember the time when we were young and wild and free? Do you remember that life we had together? We can fall in love, we can fall in love, again, again We can fall in love, we can fall in love, again, again Baby it's our destiny, oh, 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 destiny Baby it's our destiny, oh, 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 destiny What if our love is alive? What if our hearts still beat in time? Don't you just wanna find out? Come on, let's take the climb We can fall in love, we can fall in love, again, again And we can fall in love, and we can fall in love, and we can fall in love again, again Baby, it's our destiny, oh, 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 oh Divas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu quero agradecer a cada uma de vocês Por ter estado aqui zupsinho comigo nesse ano de 2017, interagindo, compartilhando os vídeos Fazendo com que o canal crescesse absurdamente, sem vocês eu não sou nada E que esse ano de 2018 que se inicia, venha ser um ano repleto de paz, saúde, prosperidade e muita fé Que nós venhamos ter força pra continuar E batalhando e buscando Realizações dos nossos sonhos E você, minha diva, vai me prometer aí Você, você mesmo, vai me prometer Que você não vai desistir e abrir mão Do seu sonho por nada desse mundo Tá? 2018 vai ser O nosso ano, vai ser um ano incrível Na minha vida e na sua vida também Eu vou ficando por aqui Mil beijos E feliz ano novo Tchau, gente Tchau, gente